E esse brinco, claro. Ah, não. Mano, se vocês começarem a aparecer na minha live, eu vou perguntar do dia, ela vai encerrar. Sério mesmo? Deu 160, 160, 160, 160, 160, 160. E esse daqui, você apresentou? Olha, você quer gravar? Olha. Eu quero. Olha aquele que a gente comprou. E fala aí, Azir. Olha esse truquinho. Não, morre. Gente, a gente vai fazer live provando doces e feijão. Olha, esse daqui, você apresentou? É de uva. É uva, né? Não sei. É de uva. Tem uva aqui. Aqui, ó. De uva. Tô apanhando pra ver isso aqui. É que ela abre pra ver? Ah, sim! Cadê o zéu? Tá, como esse daqui, já sabe esse tempo? É, gostosa. Dá? Dá. Gostou? Mmh, e? É de uva, né? Gente, eu tô meio que nem te aperto. Gente, eu tô meio que nem te aperto. E você, hein? Cadê o gelo? Cadê o gelo? Pô, pelo amor de Deus! Cadê o feijão? A gente vai fazer live e provamos o feijãozinho do Harry Potter. A gente comenta 80 balas ao mesmo tempo. Que amor do logo. Deixa eu ver se eu consigo. Duma perigosa Sheila e Dona Cat. Ela é muito linda, mano. As duas são perfeitas. As três são maravilhosas. Elas vão dançar comigo na festa da Sede Party. Eu vou colocar esse negócio aqui. O que é isso? Oi, Tati. E ela é uma dona, hein? Uhum. O que é isso? Não, nem vai. A roupa também. A gente vai comer junto com a bala? Eu já comi a bala. Eu já engoli a bala. Eu só engoli a bala pra ele não ficar com o mesmo gosto. Você vai provar tem que provar de verdade? O que é isso? Não, não gosto nem com o gelo, gente. Só um gelo. Vou terminar de comer. O que é isso? Morte a bala no meu saco. Ela vai gostar da vida. Marche boa. Eu vou ficar até dia 29, eu acho. Essa de azul parece de menor. É Yasmin, cara. É Yasmin. É o que? Essa de azul parece de menor. Nossa, mãe. Nossa, Bia, essa câmera me deixou bonita. Yumi? Passada. Tá, vamos comer aqui os feijãozinhos. Foi, ela foi 10 na frente. Qual é? Bora, Bia. Tem 4 aqui, Yumi. É de que? Não sei. Você tá comendo? Não, não comi. Eu tô cheirando. Eu não tenho cheiro de nada. Me daram o pior. Vem pra cá, vem pra cá. Calma aí. Por que vocês tão olhando? Não, não pode ler. Eu peguei esse aqui, ó. O meu tá duvidoso ainda. O meu tá um azulzinho. Acho que vai ter gosto de merda. Eu tenho certeza. Mano, vocês vão comer aqui, ó. Um, dois, três e... Eu não sei o que que não é. Oi, Amanda, eu tô com gosto de sabão e pó. Gente, eu tô com gosto de sabão e pó. Eu tô com gosto de milho. Tá com gosto de sabão e gostoso. Eu tô com gosto de sabão. Que delícia. Mano, o meu tá com gosto muito ruim. Eu não sei o que é. Pega mais. Pega mais. Mais pode. Eu não sei. Gosto de terra, mano. Eu tô com gosto muito. Vou pegar vermelho. Vamos ver. Não, calma. Mostra, chat. Chate. Eu peguei o mesmo que o seu. Vai, vamos lá, então. Um, dois, três e... Nossa, mano. Vai gostoso. Não, não. Vai derraba. Não gosto de vômito. Vai derraba. Tá, mano. Vai derraba. Que nojo, mano. Não é água. Não é água. Nunca mais. Não é água. Você já comeu sabão. Eu já comei sabão, sim. Tô com medo de sabão. A gente tem que me mesclar. Nossa, tem muito. Tem muito. Mano. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero água. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Tá bem, trono. Um, dois, três. Desi, já. Hum, é bom. Mãe, tem mais de capão. Ah, tem sabedoria dos ruins. Nossa, tem que gostar tão, mãe. Nossa, que delícia. Eu vou de café. Eu vou gritar. Me dá. Senta aqui. Mas é do Harry Potter, gente. Eu sou do Harry Potter. Me deu até vontade de cortar. Eu não quero mais brincar. Ok. Mãe com medo? Eu vou procurando. Ah, não vou não. Ai, sério. Vou pegar isso aqui. Eu sinto que vai dar medo. Aqui, gente. Eu tô com medo. Hum, eu sou de morango. O juguete só vai falar, mano. Chiclete. Ai, eu fiz um pergudo ruim. Eu peguei chiclete. Eu sou com bostro. A gente tá com bostro. Mano. Eu sou muito ruim. Esse azul tem gosto da banho em pó mesmo. Eu tô gravida só fogo do meio. É do Espírito Santo. Essa banho em pó. Hum, eu sou de morango lá, chiclete. Não quero mais Pegou só Eu não peguei nenhum diferente ainda Eu não peguei 3 Eu não peguei nenhum diferente Mais 4 Eu acho que eu comi de bosta Não Vai, eu vou no ruim No ruim só porque ele diz Tá, eu vou nesse aqui Se for ruim, gente, eu paro de brincar Nossa, muito bom Mano, a Yasmin só pega ruim Para de cuspir Eu não peguei nenhum ruim até agora Nenhum, eu fiquei doido só Mano, por que que eu isso? Ela só pega o sujo Ai, que louco Gente, eu vou parar, tô me dando refluxo Eu tô me dando também Não, eu quero provar até eu provar o ruim Então pode ir copando assim Esse aqui tem gosto de beterraba? Tem gosto de que? Terra Gente, a gente foi na Liberdade A gente comprou Oi, mãe Mamadeira, mano Cadê o biquíni? Aqui, ó Fechadinha Um box Um box Um box dela Meu Deus, não sei se vocês vieram comprar Uma mamadeira de vidro, tá? Vamos ver Ai, Lorde Isso é bom Mamadeira Eu não sei o que que é, mano Oi, mana Ai, Lorde Ai, é muito bonitinho Cheira Ai É iogurte mesmo É iogurte Delícia É iogurte É iogurte, cheira É mesmo É, literalmente É iogurte Não, não, não Ah, mamadeira Toma com o negócio Aqui, ó Vou tomar Mamadeira E aí, safada Danada O que? Mano, meu seguidor Aqui, ó Mamadeira Pega aí Nossa, é Tá gostoso Nossa, o problema é ruim pra caralho, hein Nossa, gostoso Nossa, se tu estiver vendo isso Não faz minuto, ó Tem gosto de acute, mãe É, são danone Sabe aqueles danone que vende Pra você comer com colher Gostoso, né? Da Bia Nossa, esqueci do Instagram da Bia Água E o Dielo na coxina O Dielo não tá nem aqui, gente O Dielo não tá nem aqui Tá ensaiando Quem que tá gripando? Ele tá ensaiando pro bagulho dele Pra puxar o dedo Nossa, gol de morte Não sei Não sei Vocês aqui vão tomar um pouquinho de vodka A gente tá bebendo Uma mamadeira Uma mamadeira de Yakult Não, de iogurte Desculpa Eu vou querer No seco Eu vou aí Não, eu quero no seco Não, calma aí Eu vou misturar com o suco Nossa, eu quero no chato Não fica muito forte Esse gelaranjo é muito ruim Deixa eu ver Tá frequinho Tom Não tá forte não, juro por Deus Não tá não Não tá não Tá de boa É, tá forte, né? Tá forte Sei lá Eu não consigo dizer qual gosto é qual Mano, você não vai fazer isso Ah tá Nossa Eu achei que você ia jogar lá dentro Ei Então nada Minha franja ficou torta O que que eu faço? Ixi Não sei Deixa crescer Tá tudo bem Ou corta mais Cabelo cresce, gente Como que é? Funciona isso daqui? É pra cima Pra cima Como que é isso? Desculpa Tá rico Por que você não tatuou o nome de Jalan? Não sei, cara Porque não pega mais um pouco Eu tatuei uma tatuagem com ele, tá ligado? Só que eu vou fazer um 3x3 aqui ainda Porque foi uma fase da minha vida E o tatuagem tem que ser infectado pra mim Oi, Ana Meu Deus Mano, é quando eu vou embora Só quando acabar os meus shorts O papai chegou O papai chegou O papai chegou O papai chegou Mas se relaxar, mentira Tá ligado, tô dando pra ela, tô aprendendo Tenta secar, pô, bate Tenta secar, tá ligado O que é que a gente tá fazendo? O que é que a gente tá fazendo? O Perreiro e o Jorginho O que é que a gente tá fazendo? Beahouse Mandaram ele me chamando de cachorro Oi cachorro Meu Deus Qual isso da de verde? Eu? Uhum O que é que a gente tá fazendo? Faz outra Faz outra Coloca seu arroba aí Não, meu Deus Faz outra Vem, filho Ela tá arruba Não É só que ele tá fazendo Não É só que ele tá fazendo É só que ele tá fazendo É só que ele tá fazendo Mim, doze Tá ouvindo, veneno Nossa, que... Venenoso esse Olha a tua live, eu soube, que Deus É só que ele tá fazendo É só que ele tá fazendo Não, meu Deus É só que ele tá fazendo É só que ele tá fazendo O alarme mais temido pelas invasoras. Faça um estudo de segurança hoje mesmo. 10 segundos com o cabelo de anão. O alarme já não? O alarme já não pode. O alarme já não pode. Se quiser fuder, vai só de seguir. Vamos lá. Quere se aventurar comigo, eu vou te apresentar o perigo. Não precisa temer, não vai te ver. Olha o nosso alvo. O alarme já não se marcou. O alarme já não se marcou. Você tem que tomar de chuva. Não precisa tomar de chuva. Não, a gente tá no Instagram da Yasmin. Nossa, eu quero essa bala pra essa bala. Vocês querem a outra? Não, aquela ali é pra fazer careta. Você quer? Vocês querem fazer? É uma bala de chuva mesmo. Ah, essa aqui é aquela que tem... É que você fica tudo. Ah não, essa eu não gosto. O que é isso? O que é isso? O que é que tu pegou? Que tá com uma textura... O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Foi esse? Ah, é que tudo legal? Ah, é pra fazer... Ah Deus tá lindo em... Ele é tão legal, hein... Olha aqui ó, só a linda se maravilhosa E vamos lá e sai daquela E não conseguiu todos Ela também, tirou ela Sai da trás e sai da mão É muito bom Minha casa é a Airbnb Salve, tudo bem? Minha casa é a Airbnb 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 Eu existi, mas olha o que é todas essas pessoas Vocês não sabem porque lavar não? Sei lá, não existe lavar roupa Mano, fala uma coisa que eu descobri pra vocês Yasmin, eu nem te falei isso Eu cheguei na lação, eu não tinha roupa, né? Eu não tinha quase nenhuma roupa E aí eu só usava aquele vestido de manga comprida Que eu adoro, que foi a Yasmin que me deu Aquele verde Aí eu descobri, no dia 10, que uma pessoa soltou Um administrador soltou que as meninas falavam Falavam mal de mim que eu só usava aquela roupa E aí depois... Eu gastei 2 mil reais na Shein Porque eu posso Como é que é quem é o homem que ativou? Eu não tenho a pensar Eu que sou mimosa Eu que estou mimosa Eu que estou mimosa aí Aí você segue seu evento, viu? Eu que sou eu Eu que ensinei ela a ser independente Uma mulher foda Dentro do baileiro Vai me ver dançando? Eu posso Por que entre aspas? É verdade, uai Tá carente, Lorde? Eu, hein? Obrigada Luz Deixem Rua Ela está namorando na feira Ela tem lugar Desculpa Ainda dá pra fazer. Ainda dá pra fazer. Ainda dá pra fazer. Ainda dá pra fazer. Ai, que legal. O Zé que eu te sigo no Insta, agora que eu vi, o Sauter de Matulê suou. Meu Deus. Eu tava olhando o perfil dele, porque eu queria... Não faz nada. Não faz nada. Não, porque eu vi o 3-3-3 ali. Não tem nada a ver com nada. Você disse que eu tava com o 3-3-3? Não, 3-3. Ah, 3-3. Vamos. Depende, o que que é de hobby pra você? Já vai fingir de trabalho em tudo. É, mas ele não trabalha mais pra mim. Só pra mim. Só pra mim. Só pra mim. E a decisão não foi minha. A decisão foi deles. Por quê? Não sei. Mas... Com a cara da mão. Com a cara da mão. Você mostra que tava todo mundo? Com a cara da mão. Toma logo. Eu acho que eu vou tirar. Tira. Acho que tá montando meu pé. E se tá montando meu pé. Olha o tamanho da bota. Outra altura. Toma. Assim a gente forma pedra. Quê? Nossa, você é uma anã, não é assim? Não, eu não sou, não. É assim, sou de boa. Eu tenho igual o seu. Ligela. Igualzinho. Vamos sair de gêmea. Vamos. Vamos. A maquiagem é igual a gêmea. Sim. Eu comi ela uma vez, sou uma vez. Ela se apaixonou por mim. Social media, amor. Trabalha muito aqui. Exato de ordem. Igual a trabalho, né? Eu não sei o que significa. Amida. Amida. Vamos sair fora das imagens. Depois vamos tirar print disso e dizer que eu vou engravidar de metade. Não pretendo ser. Não, eu não vou no show do Travis. Start. Job é trabalho traduzido. Oi, PH! Como você tá? O que é isso? Eu não entendo, gente, essas coisas da modernidade. Não, gente. Não sei o que é isso. O que é Job, gente? O que é isso? Eu lembro de todo mundo aqui. Eu lembro de todo mundo aqui. Eu lembro do Cies. Simagora vai e não vai filmar aquele nargudo. Ele não vai em live? Por que ele não vai em live, louco? Alguém tira da boca. Amém. Que bebê, o quê? Acabou me rar. Opa, portanto. Que bebê, o quê? É, tudo que é dago, caneco. Como é que eu vou reagir sem coisa? Eu também uso foto de anime. O que você tem contra? Uso foto de anime no meu perfil, às vezes. Tchau, tchau.